Sou uma borboleta que voa, mais um poema incluído em Animais Poéticos, o meu primeiro livro de poesia infanto-juvenil. Deixa-me em paz, liberta-me para partir, desperdiçaste o teu tempo sem dele desufruir. Liberta-me de vez, eu já há muito saí, de lá para cá um novo mundo descobri. As vidas cruzam-se, há uma troca de aprendizagem, tudo é efêmero, a vida é uma passagem. Procura ser feliz, eu, à minha maneira, já sou. Encontra-te a ti, eu, sou apenas uma borboleta, que voou. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.